Fala rapaziada, Vitor Doria aqui com vocês, vamos de Mundial Master, sem nem o que falar pra vocês cara, sinceramente, dizer que eu queria muito ter lutado é mentira, vou estar mentindo pra vocês, porque eu arrumei uma desculpa pra não ir e engolhei essa desculpa, fiquei com essa desculpa pra mim, tomei ela pra poder não ir cara, impressionante, eu sempre, todo ano, eu quero lutar o Mundial e me organizo pra fazer tal coisa, dos últimos três anos pra cá tem sido muito difícil pra mim, dois anos né, tem sido muito difícil pra mim porque eu tenho viajado demais e essa é uma ótima desculpa, entendeu, é uma desculpa muito boa pra não viajar, pra não fazer de novo, eu tava semana passada em Las Vegas no ADCC, não queria ficar lá direto até o Mundial e não queria voltar pra Miami pra ir pra Las Vegas de novo, né, porque eu tenho viajado pra cacete, é uma ótima desculpa, né, eu consegui explicar pra mim mesmo porque eu não deveria ir, porque eu não deveria me empenhar mais nos treinos, aliás, porque eu não tive tempo pra me empenhar muito nos treinos e tal, arrumei todo tipo de desculpa e aquela coisa, quem é bom de desculpa geralmente não é bom em mais nada, né, então esse ano eu paguei mico, não fui lutar o Mundial, quando eu vi a chave da minha categoria do Master 4 Ultra Heavy com pé de pano, comprido e companhia limitada, eu falei, ah, não acredito que eu vou ficar de fora disso, cara, puta merda, eu não acreditei, mas realmente eu abracei essa desculpa aí e fiquei com ela, foi a verdade essa, se eu ficar falando pra você, porque eu tô treinando, entendeu, tô treinando, tô saudável, tô bem, tô me sentindo bem, tenho viajado muito, tenho, trabalhado pra caramba, tenho, porra, mas e daí, parece que eu nunca fiz isso, parece que nunca, porra, não gosto de viajar, não me sinto bem viajando, não é verdade, eu simplesmente priorizei, quando eu vi que eu ia conseguir passar um mês em casa, coisa que eu não faço sei lá quanto tempo, que eu não passo um mês direto em Miami, eu falei, cara, vou ficar, e acabei de voltar de Las Vegas, mas porra aí, ó, quase três minutos só dando desculpa, tá vendo, porque eu não fui lutar, não me arrependo de não ter ido, porque realmente eu precisava ficar em casa, mas gostaria muito de ter ido, ter lutado, ainda mais depois que fiquei vendo as lutas, pra poder fazer a resenha e ver meus amigos lutando, tal, aquela coisa toda, a vontade de lutar é muito grande na hora, né, mas não paguei o preço, então eu não mereço estar lá, vamos à análise, primeiro, cara, falar pra vocês o seguinte, eu não vi, óbvio que não dá pra ver o Mundial Master, eu acho que é o campeonato mais lotado do ano, tinha muita gente, cara, mas muita gente, como sempre tem, se eu não me engano, com todas as competições que estavam acontecendo naquele dia, nesse fim de semana, foram 32 áreas de competição, se eu não me engano, somadas 32 áreas de competição, é muita coisa, tá doido, cara, é muita coisa mesmo, então eu, porra, eu fiquei assim, cara, é difícil você conseguir manter uma uniformidade, principalmente na arbitragem, cara, eu vi muitos erros de arbitragem, muitos vacilos, eu vi muito problema, porque tem muita luta, tem muita gente, quando tem muita gente, muita luta, muito árbitro, dá muita merda, a verdade é essa, é, eu, eu vi um problema muito sério, e eu vou, quando eu chegar lá, eu vou falar disso aí, mas vários probleminhas, vários, várias, várias decisões esquisitas, várias interpretações loucas, mais uma vez, a regra não favorece o árbitro, a regra da BDF, ela não favorece o árbitro, é muito preciosismo, é muito detalhe, é muita coisinha, que acaba que, cara, o árbitro, porra, faz, sei lá, arbitra 50 lutas naquele dia, fica louco, não tem como, comendo um sanduíche, não tem como, né, mas no mais, o campeonato foi como sempre foi, muita gente, muita, muita, é, movimentação, porra, um volume absurdo de lutas, absurdo, cara, tem categoria, ó, Master faixa preta, Master 1, 2 e 3, se eu não me engano, talvez no galo do 3, não me lembro agora, mas tudo tinha pelo menos 4 chaves, cara, no Master 2 tinha 8 chaves, 8 chaves, 7 lutas, ó, que loucura, cara, que loucura que é isso aí, 7 lutas, porém, eu vou falar que o Master é mole, né, mas tudo bem, é, Master 1, bom, antes de mais nada, parabenizar a BDF, porque apesar das dificuldades, né, situação de arbitragem, tem todo o campeonato e tal, a BDF consegue, continua conseguindo colocar o maior número de atletas, porra, de qualquer esporte de combate no mesmo dia lutando, isso é muito espetacular, um fim de semana, quatro dias ali, e que é lotado todo dia, cara, é impressionante, conseguem colocar campeonatos diferentes, no geek, mono, é, porra, a Jiu Jitsu Con, né, que é a feira ali com todos os buffs, os estandes das marcas, onde muita gente se encontra, pode melhorar, sempre pode melhorar, pode ser um trade show melhor, pode ser uma coisa tipo o Mister Olimpia um dia, pode ser, né, mas o importante é que tá acontecendo e tem sido consistente, ano que vem eu tô lá, com certeza, não vou deixar de estar, até porque é meu último ano de Master 4, e eu quero muito poder participar, fechar aí essa, esse ciclo no Master 4, é, vamos ao, ao evento, o Master 1, vou falar os destaques, óbvio que não dá pra falar de uma porrada de luta, mas os destaques do Master 1, pra mim foi o João Miao, só por ele ter conseguido bater peso galo, já me impressionei, ele botou até no Instagram dele lá, como que ele fez e tal, aquela coisa toda, loucura, né, que o moleque faz, mas bateu peso galo, lutou e foi campeão, é, no Pluma, o Bebeto, que foi campeão mundial esse ano, foi campeão mundial Master também, ó, é brabo tu entrar como campeão mundial no Mundial Master, vai que tu perde, né, bicho, porra, mas ele foi lá e, e cravou lá e foi campeão no Pluma, tá, de parabéns o Bebeto, e cara, pra mim o artista do Master 1 foi o Jaime Canuto, né, o cara tá voando mesmo, mas já faz tempo, né, desde sempre que ele tem um jiu-jitsu muito bonito, e tem caras como, por exemplo, o Jaime Canuto, que, porra, talvez não tenha sido o maior campeão, se bem que foi ganho muita coisa, mas não tenha sido o maior campeão no adulto, ainda luta de adulto, né, se quiser luta de adulto toda hora, é, jiu-jitsu e físico ele tem pra isso, pra dar e vender, mas que, porra, emplacou no Master de uma forma absurda, né, Jaime Canuto tá aí, cara, irresistível, é, melhor que voador pra tudo que é lado, é, muito bonito ver ele lutar, muito legal, e é um cara maneiro demais, né, no Master 2, cara, meu destaque vai pro Marcelo Mafra, cara, que fez sete lutas, se eu não me engano, no peso leve, fez sete lutas, era, era a chave, eram oito chaves, cara, tá doido, meu irmão, porra, muita gente, cara, depois que ele ganhou a chave dele, teve mais um campeonato, praticamente, o Peter Frank tirou onda antes, durante e depois do evento, Peter Frank no peso médio, cara, fez uma final com o Vitor Oliveira, cara, que dá gosto de ver, cara, que dá gosto de ver, tomando ali um atraso, conseguiu sair na irreverência dele, tirar o Vitor das costas dele e sair da enorme lock, cara, que coisa impressionante, num cara como o Vitor Oliveira, cara, que é um monstro, bicho, até hoje, ou se jogar no adulto lá, meu irmão, porra, complica demais, qualquer um, o cara foi campeão, meu irmão, eu acho, se eu não me engano, é o último ano do Peter Frank de Master 2, hein, morra, cara, que coisa fantástica que é o Peter Frank lutando, bonito demais de ver a comemoração dele, a alegria, o tesão que ele tem de estar ali, muito maneiro, destaque também pro Otávio Souza, que lutou pra cacete, tricampeão mundial, adulto, veio dar o ar da graça no Mundial Master, ele, porra, foi campeão lá, lutou muito bem, e pro Marco Chinoco, né, cara, o Marco Chinoco, double gold, campeoníssimo ali no absoluto, lutou pra caramba também, tem o Jiu-Jitsu muito fácil, forte pra Dedéu, cara, porra, que garoto bom de Jiu-Jitsu, muito bom, Master 2 tá, porra, foi demais, cada luta é espetacular. Na Master 3, na categoria Master 3, destaque pro Davi Vieira, que também tem um Jiu-Jitsu fino, cara, um Jiu-Jitsu quase irresponsável, né, parece que ele tá entregando umas posições, quando tu vê, o cara tá saindo nas costas, finalizando, saindo no braço, muito brabo, cara, Davi Vieira, muito bom de Jiu-Jitsu, nada ortodoxo, né, puxada de guarda dele esquisita, mas muito brabo. E o Formiga, né, cara, double gold também, o Formiga, porra, 11 vezes campeão mundial Master, muito bom, Rafael Barbosa, Formiga, chegando agora no Master 3, já, porra, mantendo a sua, a sua hegemonia no Master, né, 11 vezes campeão, Formiga é muito sinistro, muito sinistro mesmo, porque as páginas dele de gancho, jogou todo mundo, que é impressionante. No Master 4, eu começo com um destaque bastante negativo, que foi o maior problema de arbitragem que eu vi, a luta do Cássio Werneck com o Vogue Ner Silva, foi a semifinal do Leves, se eu não me engano, eu até agora não sei se os dois foram desclassificados, no site da BGF está mostrando que os dois foram desclassificados, por indisciplina, mas na luta, o Wugner sai com o braço levantado, porque ganhou a luta, né, 3x0, se eu não me engano, passou a guarda no final ali, e o Cássio Werneck sai para o outro lado, mas eles foram desclassificados, afinal, até agora eu não sei, se eu puder me dizer aí o que aconteceu, porque eu vi a luta e vi o Wugner ter o braço levantado, mas no site, lá depois mostra que eles foram desclassificados e que o Wugner nem voltou para a final, foi isso, não foi isso, eu não estou sabendo, porque eu acabei vendo outras lutas ali, até agora eu não sei, então se você puder me dizer aí no comentário o que aconteceu, eu te agradeço, tá, resultado é que a luta não precisava ter seguido por esse caminho, porque, aí eu vou, bom, vamos lá, deixa eu me ajeitar aqui, porque é o seguinte, a menina que estava na arbitragem, ela me parece muito inexperiente, me parece muito inexperiente, isso pode ter atrapalhado, pode, a regra não favorece, eu não sei se nesse momento cabe o bom senso, mas bom senso é para quem tem experiência e ela não teve nada de bom senso, ou se ela estava engessada pela regra, aí a regra ia ter que ser cumprida, agora as duas vezes que ela voltou a luta no centro, que ela parou a luta e voltou a luta no centro, tentou, é, 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 refazer a posição que não estava estabelecida quando saíram, não, só um minutinho, galera, ô Vida, por favor, você pode parar de falar, meu amor? Obrigado, é, ela tentou voltar a luta no centro e não conseguiu resolver a posição, não conseguiu refazer a posição, porque não dá para refazer, é o momento da posição, eu sempre digo isso, o momento da posição não pode ser replicado, não adianta tentar botar a mão aqui, botar a mão ali, abraça aqui, não, você estava com a mão aqui, esquece essa merda, se a posição não fosse assim, tipo, te dei uma queda e caiu dentro da sua guarda, ou cair passado dos 100 quilos, uma posição simples de replicar, não tenta fazer, é, parou, congela o scramble e transfere essa posição para o meio, não adianta, ainda mais quando eles se desligam, e tem que refazer as pegadas, ou seja, uma luta de 5 minutos durou 15, 16 minutos, tudo porque ela queria, por duas vezes, replicar uma posição que não estava estabelecida quando saiu, burrice do cacete, inexperiência, falta de bom senso da árbitra, horrível, o tempo todo falando com a mesa lá na casa do cacete, porra, não tem como replicar a posição, porra, dois caras super experientes, tanto o Cássio quanto o Wugner, querendo se matar numa semifinal, e a menina querendo replicar a pegada, bicho, volta em pé a porra da luta e chega, porque não tinha ninguém com vantagem claríssima em nenhuma das duas vezes que saiu, se o cara tivesse abraçado nas costas, com o double under, segurando o lapela, pô, mas não é o caso, estava com a posição truncada ali, nada a ver, nada a ver, é péssimo, péssima a situação, achei muito ruim, muito ruim, para mim, preciosível da árbitra, eu posso estar errado, ela estava seguindo a regra ao pé da letra, aí ela tem menos culpa, tem menos culpa, mas não está completamente isenta de culpa, agora, com inexperiência, e aí você querer bom senso da pessoa, é impossível, é muito difícil. Resultado, Wugner foi vencedor, o Cássio saiu perdendo, agora, justifica o Cássio ter dado um empurrão no Wugner, aquela coisa toda ali, não justifica, mas explica, explica, né? Porque os ânions ficaram exaltados por conta da má administração da luta pela árbitra, aí ficou o Nego de Fora gritando, aí o Cássio começou a discutir com o Nego de Fora, ficou uma situação perigosa, o Nego ameaçou de invadir, derrubaram a grade, o alambradozinho ali, sabe? Desnecessário tudo, porque a menina resolveu replicar a posição, não adianta pedir para os caras se acalmaram, os caras querem ganhar, meu irmão, os caras lutam há 500 anos, os caras não vão querer entregar porra nenhuma, tá entendendo? Então eu acho que o Cássio ficou exaltadíssimo ali no final, deu um empurrão no Wugner, que não deveria ter dado, mas por manter a calma numa situação dessa é muito difícil, muito difícil, provocado pela má administração da área ali da luta, péssima administração da menina, foi o que eu vi, você pode me dizer alguma coisa diferente aí, ah, ela seguiu a regra direitinho, fez tudo, aplica, aí beleza, aí acabou, aí o problema é da regra, como eu sempre falo, mas eu acho que regra complicada, com árbitro inexperiente, sem bom senso, é cagada certa, né? Tá aí, a cagada feita. Bom, situação chata pra cacete. Bom, destaques positivos, Alexandre Pulga, meu brother, Pulguinha, lutou pra cacete, campeão peso médio, lutou muito bem, foi pro absoluto, não lutou, porque a primeira luta não teve, a segunda ele abriu pro Léo Leite, porra, Pulga, também, hein? Que deveria você lutar com o Léo Leite, bicho, pô, falamos disso aí, hein? Pô, sacanagem. Na categoria super pesado, destaque aí pro Márcio Winkler, campeão, cara, numa chave dificílima, onde ele venceu o Luke Harris, onde ele venceu o Godoy, o Roberto Godoy, cara, que tava vindo pro seu 11º Mundial também, campeonato, vitória, 10 vezes campeão mundial. Porra, essa luta do Godoy com o Léo Leite, cara, que se eu não me engano foi a semifinal também, um puta de um vacilo, mas aí não foi da arbitragem, foi do Léo, que é um judoca, porra, nível olímpico. Eu até mandei mensagem pra ele, falei, porra, bicho, como é que tu me pede vantagem pro árbitro, cara? Ele não, eu não pedi, eu perguntei se teve uma vantagem, falei, pô, tu vai fazer isso aqui na frente do árbitro, meu irmão? Aí tomaram a desclassificação, e foi o que aconteceu. Eu acho que ele teria ganho a luta. Pela luta que eu vi, eu acho que ele teria ganho. É que o Léo, ele é muito, meu irmão, ele não deixa pegar no kimono dele, não deixa. E aí é difícil ter luta. Ele não só não deixa, como ele também não pega. Tem uma hora que você tem que chegar e falar assim, meu irmão, toma aqui essa porra aqui pra eu pegar no teu também, de poder lutar, senão não tem luta. Porque a troca de pegada dele é muito violenta. E o Godoy também não é dos caras mais tranquilos pra deixar pegar. Então ficou, meu irmão, a fome com a vontade de comer ali. Um não pegava no kimono do outro, acabou que a luta foi chata, porque foi uma luta de troca de pegada só. Tanto do Léo com o Godoy, quanto do Léo contra quem, hein? Contra o Anthony, Anthony Scales, o Anthony Lamar, o AJ Scales. Porra, acabou sendo desclassificado, porque ficou andando pra trás, o Léo ia pra cima dele. Mas não deixava ele pegar o kimono, o Léo, por sua vez, também não pegava. Ficou essa troca, mas o Léo andando pra frente e o AJ andando pra trás. Porra, o AJ acabou sendo desclassificado, quatro punições. Difícil lutar com o Léo nisso aí. Mas a real é que o Léo deu mole, pediu ali uma vantagem, foi desclassificado. O Godoy avançou pra final e perdeu pro Marcelo lá, que teve um desempenho espetacular, meia guarda perigosa pra caramba, raspou todo mundo de meia guarda. Complicado lutar com o cara. Muita vontade de vencer, eu achei que ele queria muito. Aquela parada que eu falo, né? Ganha, o que é mais? Eu acho que o Márcio Henrique era o cara que mais queria ali no Master 4. Achei muito legal, fiquei achando que ele ia pro absoluto, mas acho que ele não foi, né? Léo Leite acabou sendo campeão do absoluto, fez boas lutas ali, ganhou a final, venceu a final do campeão do Gilmar, do campeão do Ultra Heavy, que é o meu peso. O Gilmar ganhou do cumprido na final, se não me engano. O pé de pano acabou não lutando. Ficamos esperando esse pé de pano, machucou o joelho, parece, deu uma entrevista lá, machucou o joelho, tava saindo o joelho lá, e porra, não conseguiu lutar. E o Gilmar tá de parabéns, tem campeão do Ultra Heavy, ganhando o cumprido na final, e vice-campeão do absoluto, perdendo pro Léo Leite na final. Também outro destaque. Na Master 5, o Soca, meu irmão, 10 vezes campeão mundial, Alexandre Soca, esse eu vejo desde a faixa marrom, quando eu comecei a treinar Jiu Jitsu em 93, ele já era faixa marrom, se eu não me engano, e já ganhava tudo, cara. O Soca dispensa apresentação, né? É um cara que é muito craque de Jiu Jitsu, foi uma guarda sinistra, sempre foi, mais de 50 anos de idade, meu irmão, fez quatro lutas, fantástico, lutou bem pra cacete, campeoníssimo ali o Soca, lutou muito bem. No Master 7, Master 6 eu quase não vi, cara, não lembro de nenhuma luta do Master 6, mas no Master 7 eu vi, porque um amigo meu, um professor meu, tava lutando, cara, quanto tempo que eu não vi ele lutar, Vini Campello, meu amigo Vini Campello, mestre, lutou lá, porra, no Master 7, cara, acima de 60 anos, fez quatro lutas, lutou até com o mestre Ronaldo Delíbero, aqui da academia, e venceu ele na segunda luta, mas porra, Vini Campello, campeão, cara, Vini, parabéns aí, irmão, feliz demais, queria ter estado lá, porra, é aquela merda, acabei não indo, não vi nada disso ao vivo, só tive que ver pela televisão, mas muito feliz de ver o Vini lutando lá. E esse foi o Mundial Master, lutas femininas eu praticamente não vi, vi ali uma ou outra rapidinho, então não trouxe nada aqui pra falar, os campeonatos paralelos também não vi praticamente nada, só vi coisa no Instagram, vi que o Roosevelt Souza ganhou lá, peso absoluto no Nougui, então me deixou muito feliz isso aí, e foi isso, molekada também fazendo altas lutas lá na Jiu Jitsu Com, os estandes muito maneiros, muito maneiro esse evento, cara, eu curto demais o Mundial Master, infelizmente dessa vez não pude nem estar lá, que dirá competir, não vou repetir esse vacilo, ano que vem, tô lá lutando no Master 4, ultra heavy, quero ver o que acontece aí com esse povo todo aí, vou estar lá, beleza? É isso rapaziada, façam seus comentários aí, me digam o que vocês acharam, essa situação do Cássio com o Wugner, me fala se eles foram realmente classificados ou não, até agora eu não sei, o que me parece, foi que eles foram desclassificados, e o Pedro Leveo não teve nem final, foi isso ou não foi? Me avisem aí que eu tô sem saber, beleza? É isso rapaziada, grande abraço aí, vamos trocar ideia aqui no comentário, valeu!